E aí 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 Aplausos E aí, DJ, peraí, DJ, galera, é o seguinte, vocês querem mais? Vocês querem mais? E quem quer mais? Então, não vim pra ir! E quem quer mais? Não vim pra ir! Então, tem mais! Galen! Galen! Viva! E aí, DJ, galera, saiu em Vigino! tem 5 minutos de emoção para a equipe e aí vai o galo de novo 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 um minuto agora então restando um minuto para a equipe de salmo nichas e aí vai o galo de novo e aí 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 e aí